Eu gosto de ver, eu vou correr. Vai dar-lhe o boost, dá-lhe o boost. Olha só. Olha a speed, tem com o cabrão. Oh! 3 de corte, tem 4 de escudo. Vou lançar a mostrar o ninja. Ok. Ah, vou fazer finalizar só por gosto. Hell yeah! Finalizei este. Tá um anjo ou tá um anjo? Tá um, tá roubado. Depois de 4 toda? Deve faltar mais um. Não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá perto de mim, tá perto de mim. Easy, dinheiro. Não sei se vai ser influenciado pro Henrique, não pode ser. Eu não tenho que ir me win, mano.